Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal de CV11 Mostrar uma estratégia aqui, ó, super forte Se você não estiver utilizando esse ataque, você tá amoscando Esse é o tal do mula Tá muito fácil da PTI com essa estratégia Se você gostar, não quer deixar seu like Seu like é muito importante pra divulgação do canal Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota Desde já agradeço Eu vou mostrar como executar, qual é a ideia do ataque Porque se você não usa, vale a pena você treinar e utilizar Se você pegar o esquema de utilizar esse ataque Você consegue ptesar aí a qualquer CV11 É bem apelão mesmo a estratégia Espero que possa te ajudar aí, que você possa ripar todo mundo Esse ataque com alco e hogmine tá muito fácil ptesar Se você pegar um layout top aí que dá pra você fazer um alco Pra dar um direcionamento pros mineiros e pros hogs Pegar o castelo e algumas defesas importantes Tudo isso Você consegue PTI muito fácil Aqui o tal do match aqui, ó Ele fez um alco Fez um alco aqui, ó Pra rainha pegar essa função e vir pra cá, ó Ela vindo pra cá Ela funilou aqui, ó Pra ela vir E ela quebrou esse muro com QM Super QM E a rainha vindo aqui, ó Ela pega o castelo E já pega essa defesa aqui, ó Pegando aqui, ó E ela já dá um direcionamento pro hogs E já pega o castelo Porque tem que matar o castelo Senão dá merda Você entendeu, velho? E ele jogou um pulo aqui, ó E pegou até a artilharia águia E ele pegando essa região aqui, ó E ele usou o rei Ele usou o rei aqui, ó Ele entrou com o rei aqui E o rei veio pra cá O rei pegou toda essa condição Até aqui, ó E já limpou essa parte Limpando essa parte aqui, ó Ele entrou com a barraca aqui, ó Ele entrou com a barraca aqui Pra barraca já afunilar E pegar essas condição E dropou os mineiros e os hogs aqui, ó Como o rei pegou isso aqui Aí já dropou direto na TI Os mineiros e os hogs Aí foi pegando aqui A barraca saiu Tinha tesla aqui, ó Aí os hogs da barraca Veio pro passe tesla E juntou o ponto com o bonde aqui, ó Aí só ir curando Onde tem muito dano É bem de boa Dando um direcionamento Você consegue petezar muito fácil E às vezes não Esse ataque tá muito apelão aí, ó A partir do CV10 tá muito forte Você tendo noção de fazer o walk Pra poder dar um direcionamento E pegar o castelo E algumas defesas Você consegue petezar muito fácil Aqui o rei, ó Pra não deixar a rainha rodar pra ali, ó Pra esse lado de cá aqui O baby já Pra não deixar ela ir pra fora aqui, ó Porque ele queria entrar aqui, ó A rainha vai pegar todo o mag E vai descer Ó, ela pegando Ela não vem pra cá, ó Porque tem construção aqui perto Ó, agora ela desce O rei já vai limpar Toda aquela frente da TI, ó Depois ele já entra direto aqui, ó Com os mineiros Ó, a rainha aqui Ele soltou o Super QM cedo, ó As defesas ripou ele Antes de abrir o muro Ó, agora ele soltou o outro Achei que soltou meio cedo ainda também, ó Quase que não consegue, ó Quebrou o muro Mas já quebrou o muro Ação no castelo, ó Ó, como aqui já tá afunilado Não tem risco da rainha rodar Jogou veneno No castelo Usou a fúria Ó, e agora a rainha vai entrar aqui Ele jogando o pulo aqui Ele tem um acesso pra águia Ele pega até a estilaria águia E depois vai ficar só essa lateral Pros mineiros e os rogos entra, ó Que fica fácil você usar a cura Você cura eles tudo junto Consegue curar todos Ó, a rainha já vai entrar ali Ele jogou o pulo Ó, vai pegar a X-Best E vai vir pra cá, ó Vindo pra cá vai pegar até a rainha inimiga E a águia Ó, dropou outra fúria Ó, já vai trombar com a rainha inimiga Vai pegar a rainha Ele demorou pra congelar A rainha teve que usar o poder Mas já tava feito O papel da rainha Dar o afunilamento E já pegar muitas defesas importantes Ele pegou muitas defesas importantes E o rei limpou até ali Limpou a frente Entrou com a barraca Pra não deixar os mineiros Quando os mineiros vêm pra cá Não ir pra aquela lateral lá E ó, já dropou os mineiros e os rogos Ó, e a resenha tá tudo junto Ali os mineiros não vêm pra cá Ó, tá vendo? E as curadoras direcionou pros mineiros Ajudou demais ainda Os rogos Ele sempre cura assim Em TI Onde tem muito dano Ó, igual aqui tem a TI múltiplo Tem muito dano Vai curando Aqui ele não curou Porque ele usou o poder do guardião Ele não precisava usar a cura, né? Porque as tropas tá blindada Ó, agora vai curar aqui, ó Tem muito dano aqui Cara, esse ataque tá muito forte, ó Ó, cura aqui, ó Como ele aí levou um pulo Ele levou só duas curas Então ele curou no lugar estratégico Ó, que tinha duas x-bestas aqui E a torre do mago Ó, ainda tinha um gelo Ó, tá muito forte Soltou uns maguinhos pra pegar o send villain Ainda tinha mão gelo Ó, congelou aquelas defesas ali Ó, o guardião ainda tava vivo Ó, a curadora ficou lá no mago, ó Que doença Ó, IPTzô Já ficou essa torre do mago agora Tinha uns mineiros ali, ó Ali, tanto tá de boa esse ataque Tá forte demais Tá muito apelão Aí, IPTzô E ó, tanto de mineiros De rogues vivo Pode treinar aí, velho Se você pegar o esqueminha de utilizar Você vai se dar bem E vai ripar todo mundo O outro IPT foi aqui, ó Esse aqui já tava mais de boa Pra fazer um walk E pegar no castelo E dar o direcionamento Porque ele Ele usou um super químico nesse muro Abriu esse muro Entrou com a rainha aqui, ó A rainha entrando aqui, ó Ela já pega a rainha inimiga Pega o castelo Pega essa TI E já pega essas condições Ela pega todas essas condições É verdade Usou um baby aqui Pra afunilar esse aqui, ó Pra não deixar a rainha rodar Olha o caminho E dropou os mineiros E os rogues aqui, ó Usou a barraca nesse canto Porque a barraca pega Essas condições aqui, ó Só fica esse caminho Pros mineiros e os rogues entrarem Que aí fica fácil de curar De ir curando, ó Porque dá pra curar todos eles Tudo ano, uma vez só Mesmo que for um CV11 full Full mate Dá pra apetezar Porque você conseguir Dar um direcionamento Pros rogues e os mineiros E pegando o castelo E aí E algumas defesas importantes Você consegue petezar aí Mesmo que seja full Tá muito apelão Tá muito Muito fácil petezar aí, ó Aqui tava fácil de quebrar Olha, soltou o baby aqui Pra não deixar a rainha Querer rodar Soltou um super QM Pra abrir o muro Já vai entrar A rainha escuradora ali, ó Quando for trombar Com a rainha inimiga Tem que jogar a fúria Se você Se não tiver na fúria A rainha inimiga Rir pra sua rainha Aqui ele demorou um pouco, ó Jogar a fúria Quase que a rainha Rir pra rainha dele Pelo amor Agora ele vai entrar Com outro super QM Vai abrir o muro aqui, ó Aí a rainha entrando aqui Ela já pega o castelo Pegando o castelo, ó E já Já pega o Porque tem que matar o castelo E já pega essa TI Pega essas defesas aqui, ó E vai dar um direcionamento Top Pros mineiros e pros rogs Pra eles não espalharem, ó Aquele rei Ele podia ter jogado o rei Pro rei Vim pra essa lateral Porque o rei veio pra cá, ó Porque O rei pegou lá E limpou ele e veio pra cá, ó Porque aqui os Os mineiros pegavam Ó Entrou com a barraca lá, ó A rainha já vai pegar até a TI Ó Congelou Vai pegar a TI, ó A peca Mas os magos já funilam ali, ó Olha o caminho dos rogs Os rogs O mineiro agora Fica fácil Fica estreito o caminho Pra eles entrarem, ó Ó A rainha vai pegando ali, ó Ó Já entrou com os mineiros E os rogs Olha ele Tem que ver Agora fica de boa Pra ir curando, ó Você consegue curar Todas as tropas Com Com uma cura só Ó A barraca abriu Vai o Os rogs Já vai juntar com o bonde aqui, ó Ó Cura Ó a rainha Tanto que a rainha Imitou aqui, ó Deu o direcionamento top mesmo Pra as tropas não rodarem, ó O cara é foda Então você pega um layout Filé aí Que você consegue dar um direcionamento Pra ficar bem estreito Os mineiros e os rogs Entrarem É hippie Você consegue petezar aí, ó Super fácil Ó Curou ali, ó Ainda tem outra cura Pra curar aqui Esse ataque aqui Foi swag E poder do guardião Ele nem utilizou o poder do guardião Foi, foi Aí a gente olha assim O CV11 aqui não tava Não tava fumar Não tava full Mas se você Bambiar Você não consegue dar PT Mas ó o tanto que tá forte Ó o tanto de mineiro De corredor full Do swag Poder do guardião Tá pelão demais Dá pra Mesmo que o CV11 aqui Não tá full Mas dá pra você ter uma ideia aí Como utilizar Não minto O importante é a ideia do ataque Se você Sacar Filé A ideia do ataque Você consegue imitar demais Nas guerras aí, ó Olha aí Tá forte demais Pode treinar aí Você vai imitar Vai passar o carro em todo mundo Então é isso aí, ó Essa estratégia aí, ó Tá sendo muito usada aí, ó Pode ser utilizada a partir do CV10 Pode usar aí Que você não vai se arrepender não É muito forte E não é muito difícil de executar Só você treinar aí, ó Você pega a moral de utilizar Você vai se dar bem Uhul Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Inscreva-se no canal aí Se você não for inscrito Ativa o sino aí Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas noobs E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau